Como que é isso? Lá, põe na sua! Miguel! Shhh... Có... Treininho do dia, né? Não tiro. Riqui, eu vou ficar quieto, porque eu tô gravando. Vai daí pra mim que eu já vou pôr. Depois eu tenho... Ah, cê vai lá pô, cê já vai lá pô. Ah, cê vai lá pôr, cê vai lá pôr, cê vai lá pôr. Ah, cê vai lá pôr. Solo versus Squad. Se eu ver aqui, ó, tá cara lá. Cara ali, cara ali, cara ali, cara ali. Olha ali, dá pra você. E... Eu já tive... Eu tô sem arma de longa distância. Tô sem arma de... UAR, que farta pra mim, ó. Vamos ver. Vamos ver... Adoro Tchau, tchau. 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 Mentira tem perna curta, tá? Mentira tem perna curta, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Obrigado. Que moça tanto de conversa, que moça de pã, pã, pã. Cadê o Edward, gente? Cadê o Edward? O seu frango, a sua coleta tá lá esperando. O que tá acontecendo aí, gente? O seu frango, a sua coleta. Tudo bem, Edward? Tudo, pessoal? Vem, eu quero ir. Vem, eu quero ir. Vem, eu quero ir aqui. Vem, eu quero ir. O que é que está acontecendo? 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 fazendo isso, porque assim não pode fazer isso também. Vamos preparar, né? Terminei. Ah, prepara aí. Agora você espera, sabe? Vai, deixa eu dar três comidas. Nossa, tem que ir lá trocar cada vez. Você acha que você vai querer? Porque sabe o quê? Essa é a menina que não conta. Olha isso. Hum, hum. Você acha? Se não quiser espirte, eu ia comer. Embaixo. Ficou embaixo? Ficou. É quase igual. O Cleber vai vindo? Claro que tem. O Cleber tem carro preto sim. O Cleber tem carro preto sim. Ué? É um carro. É um carro preto, né? É um carro preto? E aí eu vou fazer seu carro preto. Não sei. Ou é? Já é? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Põe a cadeira aqui. Vai põe a cadeira, senão vai ficar do meu lado em pé. Cala sua boca, senão hoje eu vou mandar você pra lá. Tô jogando só versus squad. Preciso de concentra-se. Cê é chato. Cê é muito chato o que cê faz. É claro, cê mandou calar.